Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez Vai sem duvidar, vai sem duvidar Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom, Ele continua Então chegou o dia de viver Tudo o que se aprendeu, ia enxergar até o que não se pode ver Chega o dia de entender, até o final de Deus Vai sem duvidar, vai sem duvidar Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus 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 Ele continua Ele continua Ele continua Ele continua Ele continua Ele continua Ele continua